Beleza? O vale aqui na área, Fortnite, é o seguinte rapaziada, tarefinha marota aqui ó Temos que pegar meus amigos aqui, um baú do mundo inferior no portão pavoroso e sair sem receber dano, tá? Qual que é a dica rapaziada? Você vai vir aqui ó, pra essa área aqui ó, do jogo do portão pavoroso e você vai vir na parte de cima, tá guys? Você vai vir aqui onde eu estou na parte de cima, entre essas duas casinhas aqui ó, tipo na ponte aqui, beleza? Então você já vai cair aqui em cima, tá? E aqui já vai estar já o baú mano, se liga? Aqui ó, exatamente aqui ó, nessa posição aqui, como se fosse uma ponte, beleza? Aí você vai pegar o baú, tem que ser esse baú aqui tá rapaziada? Tem que ser esse baú aqui específico. Agora guys, é o seguinte ó, cai aqui na água ó, e você vai ter que vazar sem tomar dano mano, sem tomar um dano tá? Essa aqui é a parada, ó lá ó, pronto, tarefinha concluída de boassa, beleza? Mas não é difícil, é simples até, o mais complicado é você achar o baú e não tomar um dano, mas como essa cal ficou simples aí, ficou GG demais pra vocês hein? Bom rapaziada, essa dica aí foi legal, inscreva-se e compartilhe, é muito bom, tá? Assim vocês me ajudam, e usa o nosso código de apoiador que é o ALI-GAMEPLAY, beleza? Assim vocês me ajudam mais ainda, o código está fixado no chat ou na descrição do vídeo meus amigos. Certinho? Tamo junto, falou, valeu, até a próxima, tchau, falou galera, tamo junto.